Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Nascido numa família muçulmana na cidade de Budana, desde jovem Haridasa se ocupava em cantar os diferentes nomes de Deus. Tanto que seu nome significa servo de Deus, Haridasa. Depois de alguns anos, ele deixou sua vila e permaneceu por algum tempo morando às margens do Ganges. Até que finalmente se estabeleceu em Puliagram, próximo à cidade de Shantipura. Quando Adetacharya encontrou Haridasa, a felicidade e a amizade dos dois transcendia a qualquer uma que já foi vista. A partir daí, ele ficava cantando os diferentes nomes de Krishna por todo o tempo. Cada vez que falava Krishna, sentia muita felicidade. Tanta que algumas vezes ele dançava em êxtase e em outros momentos ele chorava de forma bem comovente. Não importa quem ouvisse cantando, também ficava muito emocionado e começava a cantar também. Após o banhar-se no Ganges, ele diariamente vagueava cantando em voz alta o santo nome do Sr. Hari, de Deus. Um dia, uma autoridade muçulmana local, conhecida como Kaze, ficou muito invejoso da popularidade de Haridasa. E por essa razão, foi queixar-se com o rei. O Kaze disse, embora seja muçulmano, ele age como hinduísta. Vossa majestade deveria detê-lo e lhe dar uma punição apropriada. As invejosas palavras do Kaze desencadearam imediata concordância do rei que ordenou imediatamente a prisão de Haridasa. Haridasa não temia nem mesmo a morte personificada, o que dizer uma autoridade muçulmana. Enquanto foi levado preso, Haridasa caminhava repetindo ininterruptamente o nome de Krishna. Ao mesmo tempo que a maioria da população ficava feliz em saber que Haridasa estava ali, eles também ficaram muito tristes, com o motivo que ele estaria face a face à prisão. Enquanto era levado para a cela, Haridasa olhava com grande compaixão para todos os prisioneiros. E ao verem aquele santo, todos os prisioneiros se curvaram para demonstrar respeito. Haridasa os abençoou sorrindo. E diante do Nababo, em virtude da sua pureza, Haridasa Takura emanava uma refungência que o Nababo não pôde deixar de notar. Ele então se levantou muito respeitosamente e ofereceu um assento ao santo. E o Nababo lhe perguntou, meu querido irmão, o que acontece com você? O que é essa mudança que faz na sua mentalidade? Você tinha uma grande fortuna em ser muçulmano. Por que então passou a se comportar como um hinduísta? Nós nem mesmo aceitamos arroz tocado pelo hinduísta. Por que afinal você rejeita seu nascimento em uma grande família muçulmana? Como uma pessoa que rejeita uma religião de seu próprio povo e aceita outra, poderia obter salvação na morada do paraíso? Sem considerar a grande perversão por trás disso, ele agiu muito mal. Agora, para que você se livre dos seus pecados, irei puni-lo de acordo com as leis do Corão. Quando Nababo terminou seu discurso, Haridasa sem nenhuma ansiedade, apenas lhe sorriu. Então ele disse com uma voz suave, meu querido senhor, há apenas um único Deus para todas as entidades vivas. Os hinduístas e muçulmanos são diferentes em muitos aspectos. Entretanto, a conclusão tanto dos hinduístas instruídos quanto dos muçulmanos igualmente instruídos é que o Corão e os puranas descrevem o mesmo Deus único que reside no coração de todos. É puro, eterno, transcendental, imutável, infalível, perfeito e completo. O senhor é onipotente e controlador supremo de tudo. A entidade viva é movida pelo desejo do senhor supremo e age e trabalha unicamente de acordo com o seu desejo. Embora cada pessoa siga as escrituras de sua tradição, todas estão glorificando os nomes e as qualidades de Deus. Independentemente da maneira como ele é adorado, o senhor aceita a variedade de rendição de cada um. Se uma pessoa odeia ou inveja a outra, ele acaba por deixar tais sentimentos interferirem no seu relacionamento com o senhor. Qualquer pessoa que odeia ou inveja a outra, deixa que esses sentimentos acabem no seu serviço a Deus. Tudo o que você presencia com suas palavras e atividades são manifestações diretas de Deus. Pois cumpro toda e qualquer ordem do senhor dita no íntimo do meu coração. Abordando isso em outras palavras, dentre os hinduístas, um sacerdote, pelo desejo de Deus, pode se tornar um muçulmano. Eu diria que a punição que os hinduístas dariam a tal sacerdote é a punição que ele deveria receber de vossa majestade. Ó grande Navabo, por favor, considere isso. Então, se definitivamente concluir que eu sou um transgressor, pula-me como achar apropriado. A corte muçulmana foi sinceramente tocada pelas palavras honestas de Haridasa Thakur. Contudo, sua sabedoria não pôde penetrar no coração do invejoso Kaze, que se voltou ao Navabo e o instruiu. Você tem que punir esse homem, ele é perverso e malicioso. Outros acabarão sendo influenciados por ele e se tornarão igualmente pecaminosos. Ou você o pune, ou ele desgraçará nossa religião e nossa comunidade muçulmana. Se ele quer ser perdoado, então que ele pregue apenas as palavras das escrituras de sua tradição original. O Navabo então propôs. Meu irmão, pregue apenas a nossa escritura e siga o caminho muçulmano. Então você não terá nada a temer. Se você agir dessa forma, o Kaze me obrigará a puni-lo. Mas por favor, diga-me uma coisa. Por que você lida com tudo isso tão tranquilamente? Aí Haridasa respondeu. O que deseja Deus certamente se faz. E isso acontece. Pois ninguém tem o poder de contradizer o seu desejo. Cada um de nós sofre de acordo com o grau de nossas ofensas feitas em momentos anteriores. Tenha por certo que Deus está fazendo tudo e que você é um mero instrumento de seu desejo. Mesmo que meu corpo seja cortado em pedaços e meu ar vital vá embora, eu jamais deixarei de cantar o santo nome de Deus, de Hari e Krishna. Depois de ouvir a destemida resposta de Haridasa, o Navabo voltou-se para o Kaze novamente. O que devo fazer com ele? Até que ele morra, açoite-o por vinte e duas praças mercantis. Respondeu Kaze. Não consigo pensar em nenhuma outra sentença apropriada. Então se ele sobreviver aos vinte e dois açoitamentos, concluirei que ele é um homem sábio e que diz a verdade. Os guardas foram chamados e cheio de ódio o Kaze ordenou. Açoite-no até que não tenha mais vida. O pecado de um muçulmano tornar-se hinduísta certamente pode ser neutralizado com a punição da morte. As palavras invejosas do Kaze entraram no coração do Navabo, que consentiu com elas. Haridasa foi então arrastado para fora da corte e levado de uma feira a outra. Os soldados do Navabo espancavam Haridasa impiedosamente. Com seus corações negros consumidos pelo ódio, eles deixaram um devoto puro do Senhor quase sem vida. Contudo, como uma alma completamente rendida ao seu Supremo, Haridasa cantava continuamente o nome de Krishna. Tão absurdo que estava, ele na bem-aventurança em cantar o santo nome, não sentiu nenhuma dor em seu corpo. Diante da grande violência contra seu corpo, as pessoas piedosas e de bom coração provavam sua aflição insuportável. Alguns imploravam para que os guardas parassem, enquanto outros prediziam, porque um homem santo está sendo assim açoitado, todo esse reino se encontrará em ruína. Muitos amaldiçoavam o rei e o primeiro ministro à morte, e outros tentavam parar os soldados fisicamente. Um homem atirou-se aos pés dos soldados e implorou, Eu dou qualquer coisa a vocês para que parem com esse açoitamento impiedoso. Apesar de todas as intervenções, nem mesmo o mais leve vestígio de misericórdia se despertou nos guardas do Navabo. Com seus corações dominados pelo ódio, eles arrastaram Haridasa de uma feira pública à outra, e o açoitavam inexoravelmente. Pela misericórdia de Krishna, contudo, Haridasa não experimentou nenhuma dor. Na verdade, houve uma dor em que Haridasa provou. Essa, no entanto, vinha de dentro de seu coração que orava. Ó Krishna, por favor, seja misericordioso com essas pobres almas condicionadas. Que o ódio delas por mim não seja considerado uma ofensa. Que elas não tenham que sofrer por nenhuma reação por minha causa. Determinados a verem o fim de Haridasa, os soldados espancaram-no ainda mais. Mas, apesar de muito brutalmente açoitado, ele não esboçava nenhum sinal de ansiedade, ou sentimento de estar se aproximando da morte. Os soldados ficaram estupefatos. Como é possível que um ser humano possa sobreviver em tal brutal espancamento? Nenhuma pessoa comum sobrevive a duas ou três sessões. Mas esse homem, embora já açoitado por vinte e duas vezes, em praças mercantis, continua respirando. Além de não morrer, ele também não exibe nenhum sinal de dor. Senão que, de tempo em tempo, ele sorria ainda pra nós. Outro soldado se perguntava, ele é um ser humano ou será que é um santo? Ó Haridasa, por sua causa seremos mortos. Apesar de termos castigado você severamente, você continua a viver. O caso agora certamente nos matará pelo nosso fracasso. E Haridasa respondeu, se o meu viver é um infortúnio para vocês, então eu morrerei agora. Apenas observem. Após dizer essas palavras, ele entrou imediatamente em transe profundo. E assim, livre de qualquer hesitação, Haridasa, não apresentando nenhum movimento respiratório, caiu no chão. Os soldados muçulmanos ficaram impressionados com aquilo. E carregaram, satisfeitos, o corpo de Haridasa até a presença do Navabo. Quando o Navabo ordenou aos soldados que o enterrassem, o caso e protestou. Não, se ele for enterrado, ele será salvo. Embora tenha nascido como muçulmano, ele viveu como um hinduísta. Ele não é digno de tal fim. Se ele for enterrado, acabará por chegar ao paraíso. Para que ele sofra eternamente, como todos os demais hinduístas, joguem o corpo dele no rio Ganges. Haridasa seguia absorto em transe imortal, meditando indesviavelmente na personalidade de Deus. Enquanto se absorvia nessa meditação bem-aventurada, o Sr. Krishna, que é o mantenedor de todos os mundos, apareceu em seu corpo. Agora que Krishna estava aceitando o corpo de Haridasa como sua morada, quem seria forte o suficiente para jogá-lo no rio? Os mais fortes dos soldados vieram tentar empurrá-lo para o rio Ganges, mas ele permanecia imóvel, como um grande pilar. Em seu interior, Haridasa afogava-se no néctar do oceano de amor por Deus, por Krishna. Enquanto no mundo externo, ele não tinha consciência alguma dele. Se ainda estava corporificado, se variava por algum lugar no universo ou se estava no fundo das águas do Ganges, ele não sabia. Assim como Pralada, Haridasa tinha a habilidade espiritual de sempre se lembrar de Krishna e nele meditava com profunda devoção. Em cumprimento às ordens do Kase, Haridasa foi levado até o rio Sagrado. Com grande esforço, eles conseguiram levar o corpo de Haridasa até o rio Ganges. Por alguns momentos, Haridasa flutuou com a correnteza do Ganges. Em dado instante, ele afundou. Mas pelo desejo do Senhor Supremo, assim que os guardas haviam saído daquele local, ele recobrou novamente sua consciência do mundo externo. Desperto e em grande êxtase, o impoluto Haridasa subiu no barranco do rio. Então, cantando continuamente o nome do Senhor Krishna, ele foi em direção à cidade de Ipulia. Testemunhando o incrível poder de Haridasa, os muçulmanos trocaram o ódio e inveja de seus corações pelo sentimento de felicidade. Adoraram ele como um grande santo e ofereceram muitas referências. Em virtude disso, todos eles puderam ser purificados. Na presença do Navabo, Haridasa sorriu com grande misericórdia. E em sinal de respeito, com as mãos postas, o Navabo disse Agora posso entender que você é um verdadeiro homem santo. Você conhece a verdade absoluta do Deus único e pode vê-lo em toda parte. O conhecimento absoluto e a liberação, sobre os quais viogues místicos e filósofos também falam, você, como um ser humano perfeito, obteve facilmente. Por favor, perdoe as minhas ofensas. Não há ninguém como você nesse mundo. Viva aonde você quiser, em uma cabana isolada ou em uma caverna, às margens do Rio Ganges. E seja feliz. Você é um homem livre em todos os aspectos.